As micro e pequenas empresas do Simples Nacional vão poder pagar os tributos relativos ao mês de janeiro até o dia 12 de março. O prazo que venceria no dia 20 de fevereiro foi prorrogado e a alteração vale também para o empreendedor individual. Também foi alterada a data final para a entrega da declaração anual do Simples Nacional, que passa de 31 de março para 16 de abril.